A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com apoio da Escola do Legislativo da Assembleia e da Câmara Municipal de Blumenau, realizou nesta segunda-feira o seminário Transtorno do Espectro Autista, Conhecer para Incluir. Na programação, duas palestras sobre o assunto. Simone Gadotti é mãe de dois autistas e esse foi o motivo que fez com que ela contasse a sua experiência a partir do diagnóstico dos filhos. Hoje ela é coordenadora do projeto Ágape, que capacita adolescentes para o mercado de trabalho. Ela é voluntária desde 2013. Quando eu descobri o autismo dos dois, que foi na mesma semana, foi um baque, foi um choque. Vem primeiro a culpa, porque mãe já é um ser que carrega toda a culpa do mundo. Então, primeiro veio a culpa. Por quê? O que eu fiz de errado? Até que a gente percebe que a gente não fez nada de errado. É genética. Não tem escolhida por Deus, não tem guerreira. Então, foi um baque, mas eu me dei o tempo de chorar. Eu acho que é importante a gente ter, sim, o tempo do luto. A gente chama de tempo do luto, né? Porque você tem que deixar morrer o filho idealizado, né? Porque desde a barriga você idealiza, você pensa na profissão que seu filho vai ter, com quem ele vai casar, o que ele vai fazer. Então, você idealiza toda uma criança. Então, quando você recebe um diagnóstico desse, é importante que você passe por aquele momento de luto e redescubra aquela criança, né? E eu sempre falo para todo mundo, não olhe o diagnóstico, né? O diagnóstico tem que servir de norte, para você saber o que você precisa fazer daqui para frente. Simone é mãe de Nicolas, com 13 anos, e Bruno, com 17. Os dois são autistas. Bruno é em nível mais leve. E ele veio participar do seminário e contou como enfrenta as dificuldades do dia a dia. Eu me enturmo muito fácil, né? O pessoal não se importa, né? Que eu tenha o autismo, todo mundo me trata do mesmo jeito. E o familiar também. O familiar é muito tranquilo. A gente é muito feliz. Outro assunto abordado no seminário foi a inclusão social e escolar. A doutora em psicologia pela UFSC, Ana Carolina Wolf Mota, foi a palestrante. Ela tem grande experiência na área. Foi professora de ensino superior de psicologia e pedagogia e também atuou na AMA, a Associação de Amigos do Autista de Joinville. A professora relata que, aos poucos, os autistas estão conquistando o seu espaço. Mas muitas ações ainda precisam ser realizadas para que, cada vez mais, eles tenham seu espaço na sociedade. A gente tem uma história ainda muito recente de um processo garantido em lei da inclusão da pessoa autista nas escolas e em outros contextos também. Diante disso, acho que a gente ainda tem muitos desafios a enfrentar. Em especial, eu diria, de as pessoas entenderem como que pessoas autistas conseguem aprender, porque elas aprendem, só que elas aprendem por meios atípicos, de modo atípico, como é o desenvolvimento da pessoa autista. Este é o terceiro seminário realizado pela Comissão do Estado. O tema atrai muita gente aos debates e não foi diferente em Blumenau. O plenário da Câmara Municipal ficou lotado. Davi Crispim é assessor técnico da Comissão da Pessoa com Deficiência no Parlamento. De acordo com ele, são muitas as solicitações que chegam ao colegiado para a realização de debates sobre o transtorno do espectro autista. A gama de deficiências que a gente trabalha na comissão, ela trata tanto da síndrome de Dow, deficiência intelectual, mas o autismo é um assunto que vem cada vez sendo mais recorrente por falta de informação para a própria intervenção, principalmente na área educacional. A gente sabe que hoje temos diversas instituições capacitadas, como a Paz, Amas, que atendem este público. Mas quando a gente pensou em levar para Santa Catarina seminários com esse foco do autismo, a gente pensou principalmente na inclusão educacional, que hoje é um grande problema que os professores vêm enfrentando.